Salve galera, saiu o trailer do PsyOps, o evento tá todo mundo odiando né, porque a Hilda tá fazendo várias confusões, então Vamos jogar o trailer pelo que o trailer é e não pelo que o evento tá sendo, pelo que o evento tá causando discórdia por aí Vamos dar uma olhadinha PsyOps Beleza Ah, então isso, rosa negra Acho que você não puxou o cara certo não, meu bom Ih Ah, isso ao lado, nem usou o W, mas teria em A Zed Shen Bora, Shen Ué, véi Shen só aceitou a derrota Ok, o Caetano Mano, porra A rosa negra tá Summer is real Nice Corre, garoto Tchau True da true Véi A rosa negra limpou o chão com o PsyOps, véi Como assim, todo mundo perdeu Remotes e mais Tururururu Retorno de todos por um Caralho Caralho Porra, cinquenta mil úteis pra matar o Pyke, véi Cara, esse Victor tá sem item, mano Já era pra ter matado a Sona umas 400 vezes Ah, e o Victor morreu com R Tá bom Meu amigo A Sona nem tá OP aqui, né Parece que ela nem foi nerfada Matou o Victor com um R Tá bom Bom, eu gostei Foi legalzinho Opa, deixa eu ver esse finalzinho Ok, é só o Ezreal fazendo graça É isso, eu curti Foi legalzinho Agora vamos esperar que o evento seja bom também Vou ficando por aqui Muito obrigado por deixar o like Se inscreve E fui